Música Yeeey Yeeey Gente, eu gosto de Romana aqui em casa Oi Tô muito feliz de você estar aqui Ah, eu também Eu não sei se vocês sabem, mas eu e a Ju a gente se conhece há muito tempo Muito tempo Porque trabalhávamos as duas na Editora Abril Só que a gente nunca se falou, né Ju? Verdade Acho que era em redação diferente É, a gente trabalhava em redação diferente A gente se cruzava de vez em quando Sempre viajou entrando no banheiro, assim, né? Que era compartilhado feminino Ou na lanchonete, no restaurante E falava, nossa, como ela é estilosa Ah, é verdade E aí, Ju, é o seguinte Eu piro nos seus delineados Você gosta de maquiagem? Nossa, eu gosto muito Eu era repórter de beleza, né? Então, cara, eu gosto muito, muito, muito mesmo de maquiagem Mas a questão é que eu uso maquiagem desde que eu tenho 13 anos de idade Sei como é Então é um negócio, assim, que já tá, tipo, na minha vida Eu mal reconheço, sei Tem alguma coisa que você não, assim, não sai de casa sem ou você é de boa, assim? Cara, assim, eu sou de boa, mas eu evito sair sem alguma coisa na pele Tá Porque eu tomei rocutan quando eu era mais alta Eu também, eu também Você também tomou rocutan? Meu, eu fiquei muito vermelha Sério? Muito vermelha Tem uma vermelhidão até hoje Daí você usa uma base Aí eu uso uma base Aí eu uso uma base O frutor solar de cor Mas da onde veio esse talento pra fazer delineado? Ah, eu acho que foi treino De sério, gente Como tudo na maquiagem, né? Como tudo na maquiagem Não tem um milagre, assim, né? Eu acho que foi treino E aí descobri também a ferramenta que eu me dava melhor Tá, isso é muito importante Qual que é o seu delineador da vida, assim? Ai, da vida Eu acho que é o Black Line da maqui Tá Eu amo muito Deixa eu ver se eu tenho ele aqui Tenho? Não Mas o em gel Você só usa em gel? Só uso em gel Engraçado, eu não gosto de delineador, assim Que é tipo o gelzinho Dá licença, tô abrindo o seu Com o pique que você faz com o pincel Não sei Morra Eu não sei Eu acho que cada... Eu acho que é a pessoa da precisão da mão É o jeito que você vai Olha, eu trouxe os meus Arrasou, gente Dá uma olhada Ó, uma pessoa é uma pessoa boa e masquiagem Uma pessoa não tão boa e masquiagem Carol, tem tipo 350 mil Tem um pote Não, mas é porque a gente tá na minha casa, né? Verdade Olha só, todos os meus, Ju, são caneta Esse aqui é muito legal Dá benefício, né? É bem legal Esse aqui, Ju, eu estou de Japão Eu compraria só pela força Foi o que aconteceu comigo Foi o que aconteceu comigo Mas bom, então eu gosto da caneta Ju gosta do gel Mas acho que no fim A gente consegue o mesmo resultado, né? Eu sempre falo isso, assim Quando me perguntam Testa todos Porque um deles, assim Às vezes eu gosto mais de gel Você gosta mais de caneta E, sei lá Alguém pode gostar mais de Não lembro qual que é o outro que tem, gente Tipo isso, ó Eu trouxe um Pra ilustrar Ah, é o líquido Desculpa, é o líquidozinho Olha só que branco o pincelzinho, né? É o que eu menos gosto É, eu também É muito difícil usar Eu também Sai tipo um missone no olho Bom, então tá Eu acho que tá faltando uma coisa muito importante aqui nessa mesa Que é Cotonete Cotonete Astes flexíveis Astes flexíveis Má, que talha pra gente Please Nossa, é rosa É tudo rosa Até o algodãozinho é rosa É Demais Maravilhoso Pronto Agora temos astes flexíveis Rosa Então tá Ó A Ju, a gente conversou aqui antes E ela me contou que ela gosta de Três tipos de delineado mais, né? É Que são os que são os mais fáceis E assim, acho que é fácil até de aprender Tá Que são quais? Conta aí Bom, o primeiro eu gosto Um que pega da metade do olho pra fora Tá Que é uma coisa mais, sei lá Mais suave, digamos Tá Pro dia a dia e tal Beleza Mas você não quer sair tipo montada Eu sempre saio montada Eu também Eu também Somos blogueiros, né? Podemos Não é que poda Todo mundo pode Mas é que às vezes a pessoa cai mais de estresse É Depende pra onde vai também Tá, então desse primeiro você passa pra qual? Daí eu passo pro inteiro Com um puxadinho de leve, né? Vamos aproveitar já esse puxadinho E o último é qual? E aí o último é o que eu uso sempre Que é o da montação Que é o que eu amo Que é o do gatinho comprido Ai nossa Eu puxo muito Nunca usei gatinho comprido Vamos lá Hoje é teu dia, minha filha Hoje é teu dia Então tá Então basicamente a gente vai ensinar Três delineados feitos em três passos Que vão se completando, certo? Certo Vamos começar Bora Ó, a Ju vai estrucar Vai ensinar E eu vou reproduzir aqui Ela vai reproduzir nela mesma E vamos lá Vai Vamos lá Vamos orar agora Essa moeda de oração Gente, ó É aquela coisa, né? Que a gente tava falando antes de começar Delineador tem vida própria Tem vida própria Pode ser que ele não queira Que ele resolva não ficar bom hoje Para isso a gente tem Cotonete Dá uma babinha Melhor coisa pra tirar Melhor do que você passar demaquilante Porque demaquilante vai babar tudo Vai tirar tudo A babinha sai precisa Então é sua baba Tá? Hum, hum É isso, vai Bom, eu vou usar o gel Então assim Eu sempre dou uma rolada Tá Ela dá uma roladinha Uma literalmente uma roladinha No pincel aqui Nas bordas pra pegar Nossa, Ju Mostra ali pra câmera Como que tá o seu produto dentro Ela faz isso real É que eu faço isso real Tem até um, ó Tá vendo? O pincel ficar tipo mais fininho na ponta E... Hum, tá Esse pincel que você tá usando É um pincel... É um pincel lápis É um pincel... Esse aqui é da Sigma Esse pincel é o E05 da Sigma Que é um pincel lápis, né? É um pincel lápis com a pontinha bem fina Tá Mas tem... Então, outra coisa Tem gente que se sente mais confortável Com o chanfradinho É, eu gosto mais E de fato Acho que pra quem tá começando O chanfrado funcionando É melhor Porque ele já faz o traço, né? Hum, hum Então assim, se você tiver com o chanfrado Ele já vai fazer um traço Aí o que que você faz? O chanfrado, pra quem não sabe Acho que todo mundo sabe É aquele, né? Diagonal Aquele diagonal Então tá Então tá Vamos lá Outra coisa que o maquiador me mata Eu puxo o olho pra fazer Eu também Então, maquiadores Dizem que não acerta você fazer isso aqui Mas... Cada um conhece teu olho, mano É isso Trabalhamos com o olho puxando o olho Trabalhamos com a versão japonesa de nós mesmos Vai Ai, tô muito ansiosa Eu quero ver você fazendo Como você começa? Eu sempre começo de fora pra dentro Sempre Eu começo de dentro pra fora? Então Foi isso que eu falo Mas eu vou aprender com você hoje Vou fazer igual a você Não, mas isso aqui não dá pra começar de dentro pra fora Porque como a gente vai chegar até a metade Exato Exato Então vai Então assim O que que eu faço? Eu penso aqui Até mais ou menos Aqui, ó Tá vendo? Onde termina meu olho Meu olho é gigantesco Tá Onde termina seu olho Aí eu venho assim, ó Ah, você faz a mesma técnica que eu Gente, assim Puxar um traço direto É muito mais fácil Do que ficar fazendo isso aqui, ó É E você completa depois Arruma depois É, que nem aqui, ó Tá vendo? Você olha isso aqui Isso aqui tá uma bosta É Aí o que acontece? Você não vai deixar isso aqui no teu olho Primeiro que você vai arrumando Então espera Deixa eu fazer então Então tá, você vai onde termina seu olho E puxa uma reta inteira E puxa uma reta inteira até a metade De uma vez só Segura aí Deixa eu fazer Segura Vai ver se eu tô certa Deixa eu ver Vira aqui É Eu faço É, isso aí Pode ser até Podia ser até um pouquinho mais curto Mais pra frente Não, mais curto Mais curto Mas tudo bem, gente Tudo bem Tá tudo certo Então tá aqui O que nós vamos fazer agora? Aí agora a gente vai arrumar o que deu errado, né? Tá O que deu errado meio em traço Ou seja, preencher os espaços em branco Puxar o gatinho direito Porque tá vendo aqui, ó Por exemplo, eu puxei o olho Então o meu ficou mais curto Tá vendo? Meu olho não está Tô vendo Não está terminando onde está meu olho Então Ah, tá Aí o que acontece, gente? As pessoas têm medo do delineador Não tenha medo do delineador Se joga Porque daí Se joga Tipo, ó Quer ver? Aí, ó Já vim aqui com o traquinho Com o delineador E já puxei Eu nem precisei puxar o olho Nem precisei fazer um grande drama Só fui lá e desenhei Aí, o que eu sempre faço? Isso, é muito legal Como meu olho é grande Aí eu não sei Vamos ver da cara Toda cara também é grande Mas assim Eu desenho Sem preencher primeiro Tá Aí eu vi Ó, gostei desse desenho? Gostei Aí, preenche Fiz um contorno E agora eu vou preencher Tá Vou também Tá lindo O meu também Tá legal Tá bem parecido com o seu Tá bem parecido Olha Gente, gêmeos Isso aqui é muito um gatinho Alternativo É muito versátil Tá muito fofo o seu Tá Tá bem fofo Obrigada Obrigada, você é incrível Tá, então temos aqui um primeiro passo Temos um primeiro passo Então agora vamos pra o segundo passo Que seria trazer isso pro olho todo Pro olho todo Tá Porque daí se você quer Usou isso aqui de dia Você vai de noite pra algum lugar Tá Enfim Quer deixar um pouquinho mais forte a maquiagem Ou até mesmo se você tiver uma dificuldade de manter o traço reto o olho inteiro Você pode começar pelo gatinho e depois você fecha Ah, boa Entendeu? Quando você... Porque o que eu ouço é que as pessoas têm dificuldade de fazer o traço reto Porque fica tudo, sabe? Comidinho Por isso que de uma vez só é muito bom também, né? É muito bom também Mas tem gente que não tem essa firmeza Tá Então assim, você pode começar a metade do olho Depois você preenche Ou... O que é que a gente brinca com ele? Então tá Então agora vamos trazer pro olho inteiro Como é que você faz? Mostra aí Bom, aí é o mais fácil, né? Ai, olha, me borrei inteira aí, ó, gente A hora da baba Vai, vai Pera aí O que acontece, né? O delineador, ele tá molhado Então, às vezes, ele carimba a sua pálpebra Que é isso que aconteceu com a Ju Mas, ó Nada que uma boa... Nada que uma boa Babinha não resolve Outra coisa também Sempre falam que não dura Porque ele vai transferindo ao longo do dia Aí eu acho Vale falar da preparação, né? Eu sempre passo um pó Ah E muitas vezes, quando eu sei que eu vou sair Que eu vou pra night suar Eu passo um fixador de sombra Muito legal Então usa um pó e um primer Um pó e um primer de sombra Legal Que funciona pro delineador também, né? Aí agora vamos pro final, então Tá Aí eu estico De trás Ah Lindo! Tá, minha vez Depois a gente preenche Qual que é a sua técnica do contorcionismo? Então Pra essa mão não atrapalhar aqui, ó Porque ela meio que um pouco atrapalha O que eu faço? Eu não sei quando eu comecei a fazer isso Gente, não sei como Eu queria te ver fazendo isso na sua casa Maravilhosa! Não, e outra coisa Faça o delineador sem fazer careta Duvido Não, impossível Aí o que eu faço? Eu passo um braço por trás da cabeça E aí eu puxo o olho com esse Meu Deus, seu cachorro! Olha isso! Meu cachorro! O cookie tá insano hoje Ele tá insano Vai, vamos ouvir ela falando Vamos, o cookie Aí o que acontece? Eu venho aqui com a mão por trás da cabeça Puxo o olho por aqui E aí, ó Fico com essa mão livre aqui, ó Não, não Peraí No meu caso seria essa Seria essa Daí eu faria o quê? Você puxa o seu olho com o dedo do meio É, com o dedo do meio Mas Ju, dá na mesma do que fazer com a... Assim Dá, só que a sua mão não fica atrapalhando aqui, entendeu? Porque, amor, aqui a sua mão atrapalha a outra Fica aqui no meio, né? Você tem que... Você tá lá meio dobra Assim você fica com tudo isso aqui pra você Assim você fica tudo pra você E daí dá mais firmeza Bom, completei, tá bom? Tá lindo Tá ótimo Agora a gente vai pro último passo Que é o que eu tô mais ansiosa pra aprender Que é o gatinho super puxado Que assim, gente É o gatão Que é o gatão Porque eu sou a louca do delineador Eu não me contento com... Assim, tá pouco, tá pouco Tá pouco, meu negócio é tipo... Tá, então vai Então o que é que eu faço? Eu venho aqui, ó Penso... Minha sobrancelha termina aqui Óbvio que a gente não vai chegar na sobrancelha A gente não faça isso Tá Mas assim, eu penso, pô... Dá pra ir mais Dá pra ir mais Eu penso, cara Eu queria que meu olho fosse comprido até aqui Imagina um olho Tipo mangá Aí, cara, é o que eu falo Aí é a prática E aí também é a boa vontade do delineador do dia Porque ele tem vida própria Aí o que eu faço? Eu venho aqui Tem que puxar dessa vez Eu tô assistindo aqui no espelho Aff, que lindo Aí eu puxo o traço até mais ou menos assim Até mais ou menos a metade, sabe? Tá Mas sempre em direção à sobrancelha Pro olho não ficar caído Ah, isso é muito importante Pro olho subir, assim Pra você não fazer assim, errado É, então é sempre do canto externo do seu olho Pra pontilhar a sua sobrancelha É, e se olhar mais ou menos assim, ó Dá até pra subir mais Mais ou menos assim, ó Você põe aqui o pincel no canto da sorelha No canto da sobrancelha E mede, né? E é mais ou menos ali Tá E aí depois você faz a mesma coisa Completa Desenho Que lindo! Daí também, gente Se você não tiver feito o anterior Você pode até deixar ele vazado Estilo de maquiagem Não pode preencher com o contorno Que seria só um contorno Não pode preencher com cor Que legal Eu vi que você tem um azul ali Eu tenho, eu tenho Ai, mas no caso hoje, né? Vamos no básico Vamos no básico Preencheu, vou tentar Gente, o Kuki tá louco Ele tá louco hoje, entendeu? Ele quer aparecer na filmar Então é isso Vocês ouviram ele latindo? É isso É isso, gente Temos um cachorro Ju, mas sabe qual que é a diferença? Eu achei O seu fica mais assim O meu tá muito retão, não tá? Então, você tem que Subir ele pra sua sobrancelha Ah, eu tô fazendo assim Você tá fazendo ele Na direção da têmpora Isso Ah, agora entendi No traço, você puxa ele Como se ele estivesse vindo Da sua sobrancelha Entendi E aí você pode engrossar, entendeu? Acontece Eu falei Os delineadores têm vida própria, né, gente? E aí? Tá demais? Não, eu amo Eu amo É o gatinho que eu amo, entendeu? É Mas acho que ele ficou meio fino Ai, meu Deus Pera, agora caguei tudo Peraí Peraí Pra você, o meu delineado tá o quê? Curto? Tá fino Fino? Porque, sabe por quê? A hora que você, olha só A hora que você olha no espelho Você faz assim Só que se você solta Ó, dá uma olhada solta Tá vendo? Ficou tipo uma perninha Ah, entendi Eu engrosso mais aqui Então, gente, ó Mais uma dica Faça careta na frente do espelho E solta o olho Ai, olha Que diferença Entendi, entendeu? Porque a hora que você solta o olho Que você relaxa Ele pode ficar fininho Olha, que bafo Agora melhorou Bafo Bafo Nunca fiz um delineado assim Na minha vida A gente olha assim E aí fica tipo Tá, então o segredo é Você ir se olhando E vendo Porque às vezes com o olho fechado Parece que tá super grosso Mas quando você abre Pim É fininho Então tá Vamos fazer outro olho Gente, agora é o drama O drama Bota uma música de drama, Maki Deixar os dois olhos Os dois olhos iguais, gente Aí, filha Agora, Maki Bota uma música de luta Vai, vamos, vamos Mas acho que tem uma questão A gente não pode se apegar Não se apega Eu sei que você gostou Eu tô muito apegada Eu tô muito apegada Não se apega Porque se você fala No final pode virar tudo Outra coisa Tá bom De repente você fez Um gatinho lindo Super romântico De repente ele vira Um geométrico É o outro olho Que vai escolher É o outro olho Que vai escolher, gente Então vamos lá Deixa eu ver se tá igual Um lado do outro Tá Ai, meu Deus Eu tava bem Yes Tipo, fica torto Aí depois você vai arrumando Lógico Deixa eu ver, Ju Peraí que eu acho que ficou mais alto Tá rolando uma pressão aqui, gente Peraí Deixa eu ver É, eu acho que um ficou mais alto Mas tá bem parecido no final, eu acho Nossa, eu não acho que tá mais alto Eu acho que tá lindo Achei lindo Gente, é isso Tá, deixa eu fazer agora Minha vez Minha vez E aí Vira aqui Tá lindo Eu acho que assim, ó Esse aqui tá vendo Deixa eu ver Faz assim pra mim Ó Tá Que lindo, gente Me amei Me amei Então, né O negócio é o seguinte Você vai ajustando um Pra ficar mais parecido Me amei Me amei muito Olha aqui Deixa eu ver Olha você aqui no espelho também Selfie da Vitória Merece Mas só depois da máscara Tá, agora vamos passar a máscara Pra finalizar Sem segredo Sem segredo Só passar a máscara preta Na verdade, eu tenho o segredo da máscara Eu também tenho Ah, qual que é o seu? Mano, eu tenho sete movimentos Sete, ótimo Sete movimentos Eu tenho sete movimentos Desumanos, gente Sete, sete movimentos Como é? Eu tenho sete movimentos Então tá, agora a gente tá começando um outro tutorial Outro tutorial Que é um tutorial de máscara Tipo, eu primeiro começo Aqui na raiz Tá Tá Aí depois eu Nossa, seus cílios são gigantes São gigantes Aí depois eu pisco na máscara Então, eu boto a máscara aqui E pisco Olha, isso eu nunca fiz Meu Deus, sete é muito Acho que são sete A gente faz até uma conta Mas eu fiz uma Então pode ser que sejam três Tá bom No caso Daí, depois Eu venho e faço o zigue-zague Puxando pra cima Aí depois eu venho e só puxo os cantinhos Ah, isso é bom Isso é bom Já foram quatro Mas, Rota, não tá puxando mais cantinho nenhum aí Não tô puxando Porque eu tô só refazendo Ah, tá Você pode refazer o saco Tô refazendo a piscada Ah, tá Pra eles separarem Até agora você não fez meu truque Mentira Sério Gente, temos um truque novo Vai, vai Já fez, é isso Esse é o melhor jeito de passar rímel, gente Passar a máscara Faz toda a diferença Só que depois eu tenho que passar por baixo de novo Lógico E aí tem a parte de baixo E aí dois na parte de baixo Entendi Que eu dou uma encostadinha E aí depois eu faço assim, ó Você faz assim Eu não faço assim Ai, consigo suco Tá vendo, gente Cada um tem uma firmeza na mão Não tem jeito, né É, não tem Você tem que ver o que funciona pra você Eu não faço assim porque eu não consigo controlar Tipo, às vezes eu sempre que faço isso, eu borro a parte de baixo Ah, entendi Entendi Aí depois aí são dois embaixo Gente, fazer delineados Primeiro passar a máscara e aí fazer o delineado é impossível Não dá certo Tem que ser sem rímel, tá Pelo amor de Deus Vai ver que é por isso que as pessoas não se dão bem, né Não consegue Porque, gente, atrapalha muito o cilhão duro lá Aí outra coisa que eu faço também Eu me borro inteira pra passar o rímel Eu gosto de puxar o cílio bastante Então eu sempre sujo a pálpebra em cima E aí, parinha E aí depois eu passo o cotadinho Nossa, Ju, não queria falar não Mas você tá gata Tô gata também Ai, obrigada Prova Tô maravilhosa Ai, obrigada Selfie da vitória isso aqui Selfie da vitória, vai, Maqui, vai Selfie da vitória Olha que gata, gente Uuuu Conseguimos E se a gente conseguiu, você aí também Vai conseguir Com certeza É isso, vocês viram É um exercício de calma, paciência E você não pode se desesperar Borrou? Limpa Limpa Conserta, faz de novo Vai adaptando um olho pra ficar igual ao outro E não tem medo de desenhar, gente É como se estivesse desenhando papel Eu amei Ai, eu também, Carol Muito obrigada Olha, prometo que vou ser mais ousada E vou usar esse delineado Longo, gente Longo Vai dar gatona Eu amei, eu amei Então se você gostou desse vídeo Por favor, dê um like Dá um like Assina o canal do blog Pra ver tudo que a gente posta aqui Assina o canal da Ju Também Vou deixar aqui embaixo Pra quem quiser ver e tal E deixe seu comentário contando qual que é a sua técnica Pra fazer o gatinho, né E se você conseguiu também, né Por favor, é Compartilha com a gente aí a sua contória E continue aí acompanhando o Veda Porque vai ter vídeo amanhã Depois de amanhã Depois de amanhã E é isso Vou acompanhar tudo também Um beijo Até o próximo vídeo Até mais Transcrição e Legendas por Quintal